Fala, Techir! Hoje eu quero apresentar para vocês a ferramenta que eu uso no meu dia a dia para organizar as pautas aqui do canal do Tech Zoom. Mas o legal dessa ferramenta é que você pode usar ela para muitas coisas. Então eu acho que essa dica vai ser muito legal para você usar aí do outro lado também. Mas antes, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. E se você acabou de conhecer o Tech Zoom, não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho. Pois é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. Agora eu quero te mostrar como eu utilizo o Scrintle para deixar toda a pauta do Tech Zoom pronta para que eu possa gravar e depois publicar. Eu vou mostrar uma versão de um quadro que eu uso, que é justamente a que eu utilizo aqui no meu dia a dia para o Tech Zoom. Mas o bacana do Scrintle é que você também pode gerenciar projetos, pode criar programas de aulas, pode fazer praticamente qualquer coisa, porque é um quadro branco onde você tem todas as ferramentas. Então vamos direto para a tela, que eu vou explicar como eu uso e vou demonstrar de forma prática. E caso você queira criar uma conta no Scrintle, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição e um cupom de desconto de 10% para você já iniciar com o pé direito. E o bacana é que eles trabalham com o real, logo você não precisa pagar nada em dólar. Mas vamos direto lá para a plataforma para vocês entenderem como ela funciona e como é fácil de usar. E como o lema número 1 do Tech Zoom é transparência, eu quero frisar aqui que este conteúdo é patrocinado, por isso tem o lembrete aí em cima. Mas é importante também que você saiba que eu só apresento ferramentas no Tech Zoom que eu realmente uso e acredito que elas sejam diferentes e completas para você também. Então por isso que eu trago o Scrintle hoje aqui. Então vamos lá conhecer o Scrintle e vocês vão ver por que eu uso ela, usava antes deles entrarem em contato e ainda continuo usando, porque é muito legal. A ideia do Scrintle é ser uma lousa branca onde você vai fazer o que você precisar. Até aqui no slogan deles, em um dos slogans que eles têm, eles falam que é um miro avançado, é uma ferramenta mais completa. Então se você usa o Trello, se você usa qualquer outra ferramenta de organização, você pode migrar para o Scrintle pagando menos e tendo ali um quadro branco com um monte de recursos legais. Eu já fiz um vídeo apresentando a plataforma, vou deixar aí em cima nos cards, porque a ideia hoje é mostrar como eu uso ela no meu dia a dia aqui nas pautas do canal. Mas se você quiser conhecer melhor a plataforma, dá uma olhadinha no outro vídeo, que lá tem uma apresentação completa. O Scrintle é bem bacana também, porque como eu já falei na introdução, ele faz a cobrança em reais. Então aqui você tem uma ideia de quanto custa, nesse caso é 18 reais por mês ali no plano anual, ou você pode pagar 869 reais para usar para o resto da vida. E como eu falei, tem um cupom de desconto aí embaixo de 10% para você poder escolher um dos planos e já sair usando o Scrintle hoje mesmo. Agora vamos direto para o Scrintle para você ver como eu mantenho aqui as minhas pautas organizadas. Aqui é um exemplo da pauta desta semana, então de 11 a 15 do 9. Você tem como dar um zoom aí, então você pode usar o Ctrl mais aí no seu teclado, ou pode usar também esta funcionalidade aqui de baixo. Se você aperta o M, olha só, você consegue mexer todos os cards que você tem ali no seu board, ali naquela tela que você está trabalhando. Então isso é bacana demais. Eu vou deixar um zoom aí de 200%, que assim fica mais fácil para vocês verem aí. Aqui você tem um menu lateral, onde você tem acesso a todos os cards, você tem um outro menu aqui também, onde você tem acesso aos cards, as tags que você está trabalhando, com os links. Mas no exemplo aqui que eu quero mostrar hoje, a gente não precisa do menu. O que a gente precisa mesmo é desta parte aqui. Então, olha só que bacana. Eu tenho aqui um card, onde eu linko todos os dias da semana que eu preciso trabalhar. Então, na segunda, olha só, eu tenho aqui conteúdo que vai sair na segunda, eu tenho as informações que eu quero publicar no vídeo, ou no conteúdo que eu vou desenvolver ali, que eu vou criar. E aqui, olha só que legal, eu aperto a barra, ele abre um monte de opções que eu posso usar. Inclusive, eu posso incluir aqui um card que eu tenha feito em outra tela que eu esteja trabalhando. Isso é legal demais, porque assim você consegue integrar os cards. De repente, é um conteúdo que se repete todo mês ou toda semana, um dia específico da semana. Eu consigo trazer o card aqui para dentro. Fora isso, eu consigo subir uma imagem, eu consigo colocar títulos, eu consigo fazer praticamente o que eu quiser aqui. Posso até adicionar um tweet. De repente, eu vou fazer um conteúdo para falar de um tweet específico lá da Bolha Dev. Eu consigo fazer aqui. Consigo colocar datas, então eu ponho a data de hoje. Eu posso também colocar a data de amanhã, porque seria o dia que eu vou publicar o vídeo. E assim, eu vou organizando toda a minha pauta, minha agenda de publicações. Outra coisa que tem aqui, na terça eu tenho a live. Então, eu já criei a thumb. Inclusive, fica aí o convite para vocês participarem no dia 12 do 9, às 18h30 da primeira live do TechZoom, para a gente falar sobre o canal. Então, eu já fiz a thumb, já fiz tudo, já deixei aí, coloquei o título, o título da thumb e o que vai ser, qual vai ser o conteúdo que eu vou falar lá. Na quarta, olha só, eu já tenho também conteúdo para fazer, que é a criação de um site de vendas utilizando o ChatPT. É o vídeo 2, é a continuação. Esse aqui, eu ainda não criei a thumb, então, na hora que eu criar, eu vou subir aqui, para que eu possa visualizar e alterar caso eu necessite. Então, você tem como criar vários cards e dentro de cada um dos cards, você coloca a informação que você quiser. Nesse caso, eu estou com uma ideia aqui na sexta-feira de criar um vídeo sobre protótipos, né? Por que você tem que usar, por que usar e como usar. Então, eu estou pensando ainda se eu mudo esse tema ou não, mas eu já coloco aqui, porque daí eu já vou me programando para durante a semana gravar este vídeo. E na quinta-feira, olha só, esse eu já fechei o tema, eu quero apresentar duas ferramentas para abandonar o Canva, que são gratuitas, que podem ser utilizadas, só que eu ainda não tenho o título do vídeo, não tenho a thumb e também não tenho o conteúdo, a pauta, mas eu já deixo aqui prontinho para quando eu bater o olho, eu saber, opa, quinta-feira eu tenho que produzir isso, quarta, este outro conteúdo. E assim, eu vou criando a minha pauta e vou colocando aqui no Scrintle para que eu possa ter uma visão do todo, para que eu possa me organizar e trazer o melhor conteúdo possível aqui dentro do canal. Daí, no meio do papo aqui, eu descubro que eu posso fazer o quê? um vídeo curto. Então, eu venho aqui, olha só, vídeo curto sobre o Scrintle. Então, eu vou fazer também um videozinho curto sobre ele. Então, aqui eu posso inserir alguma outra informação, eu posso trazer o que eu quiser para cá, então eu vou trazer o segunda-feira para cá. Eu trouxe um link, ó, linkando para lá. Então, o conteúdo daqui é relacionado com o de segunda-feira. Tudo isso através de ferramentas próprias da própria plataforma, do próprio Scrintle. Então, olha como é bacana, como você pode se organizar, pode linkar conteúdos que você já fez, pode fazer o que a sua imaginação quiser. E tudo isso usando, ó, uma ferramenta 100% visual. Por isso que eu uso ele no meu dia a dia e por isso que eu trouxe ele aqui como um conteúdo patrocinado, mas é porque eu realmente uso. Show de bola, hein, Tecker? O link para a plataforma, para a ferramenta, está aí embaixo na descrição. Tem também um cupom de 10% de desconto para você poder aproveitar esta super ferramenta. E se você tiver qualquer dúvida, seja ela técnica ou até mesmo relacionada ao valor, deixe aí nos comentários, porque será um prazer te ajudar. E se você gosta de vídeos como esse, também comenta para que eu possa trazer mais. De repente, eu vou atrás de outros desenvolvedores, de outras empresas, para trazer apresentações cada vez mais completas aqui para o canal. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus